A noite passada Fui fechar os olhos pra dormir E danei pensar em você Fiquei pensando em mim e em nós Criei até cenas Diálogos, momentos Fantasiei nós dois juntos Em meio a esses pensamentos Me peguei rindo à toa De toda aquela situação Pois realmente fui muito bobo Mas ao mesmo tempo tão incrível Foram... Foi um tempo pensando assim Sonhando e sentindo aquela Sensação de Ter ido aos céus E agarrado à nuvem mais macia de todas A ponto de não querer soltá-la nunca mais Na verdade Eu não queria acordar não amor Porque para acordar eu precisava te perder E se eu te perdesse Eu me perdia também Mas acordei... Mas acordei... E quando acordei... Tive a grata lembrança de que você está sempre comigo em meu coração Ah... E é este o lugar onde... Ninguém pode tirar você de mim... Ninguém pode tirar você de mim... Desce em um oceano... Quanto mais eu mergulho... Mais fundo eu chego... Sua voz é um dos meus sons favoritos Onde só consigo... Sentir amor e paz ao ouvir... Seus delicados braços são como um abrigo no meio de uma tempestade Onde sei que você vai me abraçar bem gostoso Se segurar em mim e se sentir segura Quando me abraçar Seus lábios quando tocam os meus Isso equivale a um terremoto Um abalo císmico entre todas as qualidades Sabe, meu bem, que são infinitas Eu só consigo achar amor em você E por te amar demais E saber que você me ama demais também É que eu sei que você vai conferir a sua inscrição Se inscreva no nosso canal Vai deixar aquele joinha maroto E aquele comentário gostoso e apaixonado E se perder no encanto, na magia Desta doce mensagem de amor Que eu te faço Que eu te faço Pra dizer que eu te amo na distância que nos separa dolorosamente Mas a distância amor Não tem importância porque eu te amo imensamente Poderia dizer que não tem motivo nem razão Mas eu te amo de todo o meu coração E a razão é que fomos feitos um para o outro Nascemos para amar e ser amados de verdade Eu te amo com toda a força do meu coração Te amo verdadeiramente Sem procurar explicação, sem analisar razões Porque eu te amo cada dia mais E te amar é tudo de bom, meu amor Te escolhi, te escolheria Milhões de outras vezes Eu roubaria você pra mim Te pegar pelo braço e te levar pra longe Onde só haja eu e você Te contar meus medos e meus defeitos Deixar que você descubra as minhas qualidades De um modo que se apaixone mais por mim Te contar que meu maior medo na verdade é te perder De não ser o que você precisa, sabe? De não ser o bastante pra você Dizer que não sou egoísta Mas quando se trata de você eu passo a ser E se tiver paciência, meu bem Eu te conto minha história e te deixo contar a sua Seremos um do outro Um para o outro Seremos eternamente nossos Pertencentes um ao outro Ah meu bem Como pode um coração se apaixonar dessa forma Eu te amo tanto, mas tanto É um amor genuíno Que tá salvo aqui na minha vida No meu coração guardadinho Por isso eu chego a pensar e me faltam palavras para dizer o quanto O quanto você é importante Parece que nem as mais belas músicas e poesias são suficientes Pois esse sentimento tão avassalador Eu sinto que Pra te fazer feliz, te proteger Eu sou capaz de tudo Pois esse sentimento me dá forças pra isso Eu te amo verdadeiramente Com o mais puro amor que há em mim Um amor de tal forma, minha princesa linda Inocente É capaz de te amar tanto assim Sem lograr ou querer nada em troca Sem fronteira, sem frescura, sem limite Sem limite Sem igual, mas enfim Eu te amo De um jeito todo especial Com início, meio, mas nunca um fim Esse é um amor lindo Que as pessoas podem dizer que não existe Que é falso, mas é verdadeiro É real amor Te asseguro Que é o mais puro amor do mundo E eu não sei explicar Pois enfim esse amor Não sei, meu bem Pois o amor nos escolheu E por vivermos esse amor Como é doce, né? Esse amor gostoso É que a gente fica assim apaixonados Querendo viver esse amor Ao lado da mulher que a gente Tanto deseja Estarei sempre aqui, meu amor Com você E por você Pois hoje eu tenho a incrível certeza De que encontrei O verdadeiro e grande Amor da minha vida Eu quero ter você pra mim Só pra mim Todos os dias, viu? Minha princesa linda Minha mulher Que eu tanto amo Desejo Desejo E venero Pra você é esta Mensagem romântica E apaixonada Pra mim eu espero que você confira Sua inscrição Compartilhe esta mensagem Deixe o seu joinha Deixe o seu joinha Ative as notificações E abra o seu coração Nos comentários E até a nossa próxima amor Declaração de amor Quero muito amar você Hoje Amanhã E pra sempre Pois te amo Amor da minha vida Amor da minha vida